Senhoras e senhores, pais e avós, sentem no sofá com seus filhos e netos e mostrem esse lindo vídeo às crianças. Obrigada! Thank you! Olá! Sejam todos bem-vindos ao Ocenário de Lisboa. O Ocenário é o segundo maior da Europa, fica localizado no Parque das Nações em Lisboa e foi inaugurado em 1998. Nas suas instalações convive mais de 1.500 animais e mais de 450 espécies de plantas diferentes. Pare e escute! A natureza é um grande ensinamento, vive com simplicidade. O equilíbrio do planeta depende das flores e dos oceanos. Protegê-lo é garantir a nossa existência. O Ocenário, meus amigos, também é um bom lugar para ir com as crianças. O Ocenário também recebe uma visita essencial e, além disso, meus amigos, há uma entrada familiar que oferece um pequeno desconto. Eu agradeço a vossa visita. Obrigada a todos. Adeus e até o próximo vídeo. Thank you! Merci Muito! Tchau. 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 Tchau.